A Grécia está em crise, mas o que está acontecendo? Então vamos lá, por que isso está acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, os empresários alemães convenceram alguns países da União Europeia a adotar o euro. E por que isso não dá certo? Não dá certo porque só é possível fazer a União Monetária onde existe União Fiscal e Política. Então nós temos o exemplo do Brasil que tentou unir o real ao dólar e acabou tendo que abandonar a paridade cambial em janeiro de 1999. Nós temos o exemplo da Argentina que colocou a paridade cambial na Constituição e viveu uma grande crise em 2002, muito mais forte que do Brasil e teve que aplicar um calote da dívida externa. O único país que conseguiu atrelar sua moeda a outro país e vencer foi a China. Isso porque a China teve um governo melhor do que o dos Estados Unidos, mas em geral um dos dois sai perdendo, tanto é que os Estados Unidos estão reclamando da China agora. Então não é possível fazer União Monetária sem União Política e Fiscal. A prova disso, gente, é que a Grécia está em crise, então precisaria de todo o esforço das pessoas trabalhando para sair da crise. E o contrário acontece, a taxa de desemprego está aumentando. Então quando todo mundo devia estar trabalhando para tirar o país da crise, o pessoal está desempregado, fazendo greve, fazendo manifestações, o tecido social está esgarçado. Então é evidente que esse trem não vai dar certo. E o que vai acontecer? Bom, os PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, eles vão ter que abandonar o euro, não tem outra saída. Ao abandonar o euro, os salários vão cair, e os salários caindo volta a competitividade do país. E eles também, como a crise está muito grave, igual a da Argentina, eles vão ser obrigados a dar um calote na dívida externa. Mas aí quem é que paga a conta? Não é quem os empresários alemães, eles ganharam dinheiro. Os banqueiros também devem empurrar o prejuízo para o povo da Europa, os governos vão ter que salvar os bancos. Então o povo, mais uma vez, vai pagar a conta. Paga a conta com o desemprego e vai pagar a conta com tributos também. E é muito interessante, porque essas fraudes intelectuais implantadas por pessoas que sabem o que estão fazendo, não é que eles erraram, não, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Só que eles fazem justamente para ganhar dinheiro do povo, para pegar o dinheiro do povo. Então esse é mais um exemplo de fraude onde os empresários ganham e o povo perde. Então tem muita gente esperta nesse mundo, eles não são boas, eles sabem perfeitamente o que eles estão fazendo. Então o euro vai dar errado, mas muita gente vai ganhar dinheiro com isso. Falou, moçada!